E aí, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Tô aqui nessa imensidão, nessa casa, começando o vídeo sozinho, porque o Gabriel sumiu, né? Gabriel, tá fazendo o quê? O que você tá fazendo aí? Olha lá o que ele tá fazendo, comendo. Boca foi feita pra comer. É que você acabou de almoçar, Gabriel. Ele é viciado nisso aqui, ó. Pamunha. Pamunha, eu não gosto muito não, mas ele comprou cinco. Fala quanto que você já comeu. Quanto que eu já comi? Não sei. Essa é a terceira, e ontem você comeu ainda uma no mercado. Ah, da quarta pra amanhã que você come. Você não tem vergonha, não? Não. Tá acabando, já tem que comprar uma. Vai passar mal? Não joga o negócio aí em cima do negócio limpo. Joga no lixo, peste. Mas antes eu coloco aqui em cima, pra eu não vou levantar tudo. Nossa senhora, eca. Eu não gosto disso, não. Por que você não gosta? Você já comeu? Eu como ela quentinha, experimento uns pedacinhos. Eu acho enjoativo. É a coisa mais gostosa que existe do mundo isso aqui, meu. Não, não. Você não sabe o que você tá perdendo. Eu já experimentei com você. Nossa senhora. Tem mais espiga do que coisa? Mais folha? Acabou. Ixi. Você não gosta mesmo? Eu gosto quentinha só. E eu como tipo assim, um pedacinho maior pequenininho. Eu não gosto de comer muito não. Mas por que você não gosta? Eu não gosto, eu acho muito forte o gosto, enjoativo. Tá na minha enche o saco. Um, dois, meu, vou ganhar pra mão e um parco. E aí, Pelé? Bom? Bom ou não? Bom, pô. Beleza? Então tá bom. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse cara maravilhoso, meus queridos amigos. Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia o que tu era pra mim. O teu sorriso tirou o meu foco, o meu lado é triste e agora é feliz. Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo. Teu olhar é teu talento, é magia. Todo tempo, pensa em ti, todo momento. Agora eu sei sorrir. Faço por você o que nunca fiz por mim. Tô começando mais um vídeo aqui nesse canal. A minha parecida já pegou a câmera, já falou, me flagrar, comendo mais uma pamonha. Já é minha quarta pamonha. Quarta ou quinta pamonha, amor? Já é minha quarta ou quinta pamonha já? Porque, gente, eu sou extremamente viciado em pamonha, cara. Sério. Antes de começar, por favor, já chega no like. Isso é muito importante pra gente continuar crescendo. E não esquece de assistir até o final, que a gente aumentou os minutos aqui. A gente faz 15 minutinhos de vídeo pra 20, então é muita coisa. Não é, meu bem? O que você já tá deitado que você pulou no sofá? O que você tá deitado? Vou esperar você comer só pamonha aqui no sofá, ué. Por quê? Ficou assim. Não, vida. Vamos levantar. Não, você levantar pra quê? Você vai lá comer só pamonha e vai ficar aqui esperando. Vamos lá comer comigo. Eu não gosto de pamonha. Por que você não gosta de pamonha? Porque eu não gosto de pamonha. Aparecida, qual que é a pergunta de hoje? Lembrando que a gente tá fazendo todo dia aqui uma pergunta pra você responder nos comentários. E a pergunta de hoje é Aparecida que vai fazer. Porque é um cada dia um. Um dia eu, um dia você, tá bom? E não esquece também que tem vídeo todo dia aqui às 10 e meia da manhã. Vai, Aparecida, faça sua pergunta. Você tá procurando na internet? É, eu procuro confirmar. Vai confirmar o quê? Faz as alternativas, ó. Enquanto Aparecida vai fazendo a alternativa, vai deixando o like. Vamos fazer a dancinha do like, meu bem? Essa aqui é a dancinha do like, vai. Dancinha do like, vai deixando o like. Eu não sei fazer essa coisa. Faça a pergunta agora. Qual o maior oceano da Terra? Alternativa A, Pacífico. Alternativa B. Peraí, calma aí. Mas pra cá, você nem sei, sabe o que você tá fazendo. Peraí, peraí. Eu tô esperando, todo mundo aqui tá esperando. Qual é o maior oceano da Terra? Alternativa A, Pacífico. Alternativa B, Índico. E alternativa C, Atlântico. E aí? Eu tava com medo de falar errado. A gente tá dando coração naqueles que acertou as respostas. Bom, hoje, gente, é o seguinte, vocês estão morrendo de curiosidade pra conhecer o nosso quarto de casal. Para de fazer barulhinho, meu bem, por favor. Como ficou o nosso quarto? Calma. Para de ser sem graça. Como ficou o nosso quarto? Beautiful. Beautiful. Você gostou do nosso quarto? Faltam algumas coisas ainda. O que é que falta? Quando a gente mostrar, eu falo. Não, mas o que é que falta? Pode falar. Uf, que a gente quer pôr um pincelado perto de onde fica o sapato pra sentar e pôr calçado. O que mais? Algum tapete pra pôr lá no meio do guarda-roupa, assim. E acho que é isso. É isso, então beleza. Hoje também a gente vai correr atrás de algumas outras coisas aqui pra casa. Por exemplo, aqui a gente quer pôr duas poltronas, né, minha mãe? É, a gente pensou em pôr duas poltronas aí, duas, ou tá até três, né? Dependendo do tamanho que for, dá pra pôr até três. Aí a gente pensou em ou comprar um outro sofá deste mesmo tamanho e pôr ele aqui, ou se não, comprar um maior, né? Um de três metros. Daí viria até aqui, mais ou menos. E aqui comprar um... Qual que chama? Acho que é parador, não sei. É parador. Eu não sei. É parador, não sei. Alguma coisa assim. É aquele negócio que fica na sala, tipo uma mesinha curtinha. É isso. E depois que a gente terminar de fazer tudo isso que a gente quer fazer aqui, a gente vai fazer o quê? Um tour? Pela casa. Aí vai ficar bonito. Aí vai ficar bem bonito. Só que isso vai demorar muito, por quê? Vai demorar. Por quê? Demora pra fazer as coisas que a gente quer fazer. Porque demora pra fazer. A gente vai mandar fazer. É, vai ter que encomendar até ficar pronto, vai demorar um pouquinho. E, meu, essa sala aqui, há quatro salas do nosso outro apartamento que a gente já falou. Ah, acho que isso aqui inteiro, ó, pegando meu escritório ali, é o nosso apartamento inteiro que a gente tinha. Porque esse apartamento aqui dá três do outro que a gente tinha. Ah, e outra coisa que eu preciso explicar pra vocês, vem cá, meu bem, pra explicar pra eles. Muita gente comentou, ah, mas não foi o que a gente escolheu, que não sei o quê. Gente, aquele lá era bem menor que esse aqui. Então, por questão de todo mundo ficar bem, os meninos, todo mundo que vai morar com a gente, a gente preferiu escolher esse aqui, que é muito maior. E a galera tava, ah, por que que vocês não escolheram aquele e escolheram esse? Foi por razões no geral. É, tá. Foi por todo mundo, não só na gente. E outra coisa, esse aqui apareceu no finalzinho da tarde, depois que a gente já tinha visto todos, entendeu? Esse aqui foi em última hora que a gente gostou muito por causa do espaço. Esse aqui tem 40 metros a mais do que aquele primeiro que vocês tinham escolhido. Aí o quarto dos meninos também é maior, pra eles poderem dividir, cada um coloca a cama de um lado, não ia ficar tão grudado. E aqui também dá pra gerar muito vídeo, entendeu? A sacada aqui é gigantesca. E a gente quer que você comente aqui embaixo vídeos, ideias, o que que vocês querem que a gente grave aqui nesse apartamento gigantesco. Não é, parecida? Vamos embora então, que a gente tem que passar nos lugares pra gente poder... Olha aqui os pedidos de mim. Eu vou comer minha pamonhinha, gente. Eu não sou de ferro, né? A pamonhinha tá aqui, ó. Parada. Parada. Acabamos de chegar aqui na loja de imóveis. Olha aqui. Eu quero um desse pra pôr no nosso quarto. Hã? Eu quero um desse pra pôr no nosso quarto. Eu quero pôr... Ah, senta nessa pautama. Essa aqui, né? Senta. Aquela ali. Nossa. Fica aqui até amanhã. A gente veio aqui pra gente escolher sofá, aparador, poltrona, tudo que a gente precisa pra casa nova. Essa é linda. Essa combina com o nosso sofá que a gente já tem lá. Tá bem linda. Uhum. Ó, tem mais pra lá. Só que assim, antes da gente decidir o que a gente quer, o Claudio, dono aqui da estância, mas ele vai lá na nossa casa pra ver o que realmente a gente precisa, entendeu? Esse aqui eu achei chique. Esse aqui é chique? Eu achei diferente. Aí é confortável. É bem confortável. Deixa eu limpar a câmera. Esse é o Claudio, de novo aqui no canal. Vamos lá, então, ver? Vamos lá. A sala é muito grande. Dá pra gente se perder lá dentro agora. Vou brincar lá dentro. Não, agora vamos lá. A gente vai estar pra casa agora pra gente tirar as medidas. O que a gente vai fazer lá em casa, Claudio? Vamos medir pra deixar aquela sala mais linda do mundo. Bora. Glória a Deus. Vai ficar elegante. Vem bonito. Vambora. Tô muito tonta, gente, do céu. Sabe o que tá acontecendo? Parece que eu sugou gazelho, Claudio. Parecido que eu sugou um gazelho de 200 anos lá. Ontem. Agora ficou tonta, bichinha. Eu tô zureta desde ontem. Nossa, eu tô sentada e tô tonta. Coisas escojadas. Sofás de duas cores. Vamos, vamos fazer. Vamos. Eu tenho sofá até elétrico hoje, se você quiser pôr aí dentro. Ah, não, mas daí vai dar muito caro, Claudio. Não vai nada. Não vai nada. Aí você quer. Aí você vai. Dá pra gente fazer esse sofá hoje. Por exemplo, você faz um sofá de linho bege na ponta dele com três assentos. O último assento você faz num veludo verde oliva. Uma coisa mais jovem, uma coisa mais despojada, mais a cara de vocês, uma coisa mais alegre. Toca uns puffs no chão. Puff, sabe? Uma coisa mais... Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos, vamos. Vai ficar legal pra gravar. Então, esse home, a televisão, ela vai ficar aqui mesmo. Vai, fica aí. Muito bem. Então, aqui, a gente pode trabalhar com um sofá assim, ó. Ele vem pra cá. Debaixo desse aparador, a gente vai pôr dois cintigargs. O que é isso? Cintigargs. São puffs de porcelana na cor cobre. Não entendi nada. Ah, Gabriel. Tá, mas você também é o Gabriel, né? Eu entendi. Tá bom. Então tá, então. Tá. Eu acho que aí nós fechamos a sala sem fazer ficar muito entulhado. É, a gente precisa de espaço. Sabe? Espaço pra circular, pra você andar. E esse sofá eu colocaria lá, mantendo ele daí sempre fechado, com duas poltronas. Mil milhão de anos depois... A gente terminou de escolher nossos móveis novos aqui na estanza. Ó, Aparecida, por favor, você que tá mais antenada aqui, que o Claudio falou. Claudio, muito obrigado novamente. Tá desde o começo com a gente. É sério, você é parceirão nosso. Igual a gente diz, a gente some, mas a gente volta, todo amor do mundo pra transmitir. E, cara, obrigado, de verdade. Vamos lá, a gente vai apresentar qual que foi a sua ideia pra gente. Vamos dar uma prévia? É. Ó, pra mesa de jantar, a gente pensou em não fazer duas cadeiras e colocar duas poltronas dessas, o qual eu, de fato, sugeriu. Sim. Duas dessas daqui, nesse tecido aqui. Nesse tecido. É lindo, né? Linho, lindo de algodão. Lindo, que é lindo. Tá. Aí vamos ter duas poltronas pra sala lá, só que não vai ser dessa. Duas poltronas dessa. Sem veludo. Em veludo. Em veludo. Meio, é quase branco. Creme, creme. Dessa cor aqui. Essa poltrona, nessa cor. Isso, off white. Dois puffs nessa cor. Puff não tem o exemplo pra gente dar agora, mas é puff 60 por 60. E vai ser um sofá de 3 metros. Aquele aqui, ó. E vai ser um sofá desse aqui, ó. De 3 metros. Igual a esse. Senta aí, parecida. Aí, esse sofá vai ser diferente, gente. Ele vai ser dois módulos em linho. E um módulo vai ser na cor daquela poltrona que é verde oliva. Ou seja... Pra ficar algo diferente. É. Por exemplo, vai ter 3 dessas partes aqui. 2 dessas partes vai ser em linho, né? Vai ser esse mesmo estilo. Todo retrátil dessa cor. Igualzinho que tá aqui na... Claudio, quanto tempo pra galera ficar pra eles verem como que vai ficar a casa lá? 30 dias da data de hoje. 30 dias a partir... Tudo lindão. De hoje, fechou. Se a galera quiser vir comprar sofá, merda, aqui na estanda... E se vier indicado por você, tem mais 5% de desconto. 5% de desconto? Do que precisar. Parcelado. Lembra das nossas almofadas? Vai ganhar almofadas? Vai ganhar almofadas. Fechou. Então, vem aqui 5% de desconto e mais uma almofada, né? É isso. É isso. Fechou, gente? Vambora, então, que a gente tem muita coisa pra fazer. E agora tem que pagar, né, gente? A gente chegou. Já escolhemos todos os móveis da nossa casa, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês o que vocês estão esperando. Que é o nosso quarto casal, que apareceu, tá lá dentro, inclusive, já. E pra vocês verem como que ficou. A gente vai fazer um tour pela casa, mostrando tudo como ficou com os meninos. Aqui é o meu escritório. O que a gente vai fazer é quando chegar esses móveis que a gente recomendou, entendeu? Então, daqui uns 30 dias, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. Tá gravando, tá gravando. Pera aí. Quando chegar tudo, a gente vai gravar um tour aqui pela casa. Vou mostrar aqui rapidinho. Vamos lá, aparecida? Posso entrar? Mostra o nosso quarto. Esse é o nosso quarto. Mateuzinho, solta aquele timing. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Voltei, seguinte, aqui é o nosso quarto de casal, não temos muito mais o que fazer aqui, só uma coisa que vai vir daqui 30 dias também, que a gente vai colocar um puff aqui. Eu tava pensando que ficaria muito legal aqui, depois que vir o puff, a gente fazer, sabe o que, Thay? Colocar aqui, ó, não sei se aqui ou ali, passou uma mesinha pra você fazer um negócio de maquiagem, sabe por que? Não precisa ser uma penteadeira, sabe por que eu pensei ontem aqui? Porque aqui já tem esse espelhão, se a gente colocar só uma mesinha aqui e uma coisinha aqui, acho que fica o suficiente pra você. Dá pra ser um aparadorzinho pequenininho, né? O que você acha da gente correr atrás disso? Né? Eu pensei isso também hoje. Ah, meu amor, a gente pensa igual. Por quê? Porque eu tenho uma namorada blogueira, então segue a gente no Instagram nesse exato momento. E aqui, ó, fechando aqui, ó, você tem esse movimento das cortinas, olha que legal. Olha que show aqui. Olha o nosso quarto por assim, gente, que coisa maravilhosa esse quarto. Ó, a gente comprou pro quarto esses dois criadinhos aqui. Comprou ele porque tava baratinho e ajustou bonitinho e tava muito vazio ali. É, ó, tem um desse lado e um daquele lado lá. É, o meu lado tem comida. Tem comida. E a gente improvisou uma mesa que ficou legal, cara. Porque, na verdade, a gente tem duas mesas dessas, né? Uma, inclusive, tá lá na sacada e a gente comprou esse pedaço de madeira pra pôr em cima, porque senão ia ficar muito largo. E você gostou? Adorei. Aí a gente já pendurou os quadrinhos aqui. Aqui tem as decorações. Arrumamos toda a roupa aqui dentro. Não, olha aqui que beleza. Não é que pra minha bagunça ali, porque esse aqui eu joguei pra... É que esse é o lado do Gabriel, né, Zanjá? Aqui, olha que legal, aqui a coisa, ó, fica tudo certinho, arrumadinho, tá vendo? Olha que legal. Olha o tamanho, cabe nossa mala ali, ó, pra vocês terem noção, hein? Gostou? Tudo arrumadinho, tudo no seu devido lugar, bonitinho. Não tem nem coisa direito pra pôr. Nós já usamos nossa banheira. Olha aqui. Tem que fascinhar. Que a Tarnazinha já tá esvaziando, né? Eu usei bastante água pra lavar roupa. Isso, e a gente aproveita essa água quando dá. Pra limpar a casa, porque agora não tem mais o que lavar, daí eu tô soltando. Aí, ó, aqui no nosso banheiro, como eu já falei, liguei hoje. É, a gente vai trocar. Tá vendo? Eu vou aqui tudo, porque ele tá manchado de velho já. E é isso, galera. É isso? Então tá bom, gente, é isso. Eu acho que mais pra frente, daqui 30 dias vai chegar o puff, que ele vai ser... Vai pegar essa parte toda aqui, ó. Até onde fecha aqui, ó. Até aqui vai ficar um puff. Ele vai ser todo esse aqui um puffão. Por quê? Qual foi a sua ideia do puff? Porque quando eu arrumo a cama, eu odeio arrumar e lá bagunçar, sentar pra pôr sapato. Aí eu pensei como os nossos calçados ficam aqui e aqui. Pegar e colocar aqui pra sentar, vestir, calçar. Depois eu quero pôr um tapete que vem até aqui. E aqui um aparadorzinho e um banquinho pra mim pôr aqui por baixo. Pra você se maquiar. Pra fazer meus videozinhos de maquiagem no Instagram. Tá feliz? Então bate. O restante da casa vocês verão. Só daqui 30 dias. Daqui 30 dias, quando a nossa sala estiver perfeita. Gente, vocês vão amar. Sério, mas vai ficar lindo. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado por vocês. Muito obrigado a Estança, que sempre está com a gente desde o começo do canal. Corre lá no Instagram dele, no site. Segue eles lá no Instagram deles, que eles são maravilhosos com a gente, tá bom? Segue lá e comenta, vem pelo Type L. Então, muito obrigado por vocês que lhe dar acesso. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Comenta aí a sua resposta à nossa pergunta maravilhosa. Aquele beijo, Aparecida.